Então você tá vendo aqui ó, essa é a praça do Genésio, bem zelada essa praça, e é porque teve inverno, olha assim, as únicas plantas que tem no jardim, como é que se encontra? Tem uma grama, os bancos quebrados, a praça destruída, e isso aqui já vem de anos, já vem de anos, há muito tempo, né, olha aí ó, frente à igreja, praça bonita, arrumada, inclusive a igreja também tá precisando de uma pintura, né, uma arrumada aí, olha aqui ó, tá vendo? Hoje era, tá legal, tá legal, tá legal, aqui ó, fiação, essa exposta aqui ó, essa é a praça do Genésio, o senhor mora aqui? Moro da Cacimbo do México, o que o senhor acha dessa praça, tá bonita? A situação aqui Tem muito tempo que essa praça está nessa situação Aqui para vocês verem como é que está realmente A situação do Genesaré É um distrito que é abandonado Só é lembrado que esse distrito Na época da eleição E a cada vez que... Aqui, olha como é que está a situação Os cantos das praças Dessa forma Então está aí Bem, ainda eu continuo no Genesaré Vou sair da praça Agora nós estamos mostrando aqui Aqui é um mercado Porque não tem como eu entrar Dentro que está fechado Esse mercado aqui no Genesaré Foi construído uma obra De mais de 400 mil reais Sem nenhuma utilidade Porque não tem utilidade alguma Esse mercado Eu perguntei aqui A... 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 Aos moradores Tem utilidade nenhuma Mais de 400 mil reais Também Aqui Para usado aqui Para não servir nada Em relação a essa praça Vereador O senhor mora em frente a essa praça E eu já vim aqui tem algum tempo Mas já faz vários anos Essa praça está acabada Nunca houve um projeto Para melhorar Para recuperar essa praça Não tem grama Não tem plantação de nada Ninguém cuida O que é que você fala Sobre essa praça? Porque era uma das promessas Do gestor E atual Era recuperar essa praça Hoje tem água A vontade Esse ano Todos nós sabemos Foi um ano muito bom de inverno Então não há justificativo E não tinha aí Nem zelador Agora que botaram Zelador há pouco tempo Que hoje está zelando Um pouco da praça Pelo menos limpando Mas era uma lixarada só Em redor e tudo E agora está dessa forma Que você viu aí Toda acabada Não tem uma planta sequer Grama Não tem nada Ou seja Na realidade aí Precisa de replantá-la todinha E não é motivo hoje O senhor Porque foi instalado Uma água aqui E essa água Dá hoje o suficiente Além do inverno também Que foi muito bom Poderia hoje estar aí A praça toda Cheia de planta Bonita Mas infelizmente Meu amigo O caso do Genezaré Foi um desprezo total Nessa gestão Esse mercado Que foi construído Mais de 400 mil reais Essa obra Uma obra Com valor muito grande Eu Fiquei o pasmo Porque não está servindo de nada Esse mercado É fechado direto Segundo os moradores Não tem utilidade nenhuma O que você fala desse mercado Pronto Aí gasta aí Quase 400 mil reais Que foi a obra O valor dessa obra E está aí Fechada Ainda andou servindo Um dia desse Que uma associação Aqui usou E que tinha a intenção De usar Para fazer uma feira Popular De pessoas Que aqui Produzem Na agricultura familiar Na agricultura familiar Sim Aí houve a feira Muito bom Mas entrou a pandemia Mas o que que acontece Mas mesmo assim José Ele poderia hoje Que nem você Filma ali A lateral dele Só serve hoje De Das pessoas Poderiam estar usando ele Pelo menos nos banheiros Com a pessoa que cuide Cuidasse e tal Mas não Pessoal As portas tudo fechada Os banheiros Estão dois banheiros Lá dentro Tem o banheiro feminino Banheiro masculino E as pessoas Usam a lateral ali Da casa daquele senhor Chamado Zé de Kik Que você já esteve lá